Música Aê, que hoje é dia de muitas vibes celebrities aqui no canal Dia de muitos amigos, muitas pessoas que riram Estou para me enviar perguntas para eu responder aqui hoje Sou youtuber lindo, aceitou participar do S que eu vou estar fazendo com youtubers aqui no canal E eu estou puxando o saco, eu não tenho nada a ver com o fato de que talvez eu peça um dinheiro emprestado depois Gente, corta! Nada, nada a ver! Vamos começar as perguntas então Oi Luan, aqui é Jessica do canal 2B, tudo bom? Queria te perguntar, eu sou muito indeciso, então eu quero fazer 3 perguntas A primeira é, se você pudesse fazer uma arma... Não, peraí que eu já preciso falar A gente abre um espacinho no canal... O que é isso de 3 perguntas, Jessica? Você está jorbo, o que você está fazendo comigo? Brincadeira, brincadeira, não vou mais atrapalhar Vamos ouvir as perguntas da dona Jessica Se você pudesse escolher uma arma para usar no apocalipse zumbi, qual seria? A segunda é, qual é o gay que você mais admira no mundo? E a terceira é, qual é o tipo de cueca que você usa? Um beijo para você e para os bonitos que assistem seu canal Ê Jessica, coisa mais querida Primeiro, a arma que eu usaria em uma guerra contra zumbis no apocalipse seria o CD da Lana Del Rey Já que é para falar a verdade aqui, eu vou falar, galera O que acontece? Você pega o CD, põe o play Todo mundo dorme, galera, o que é isso? Isso aí, ó, tem pesquisas, tá? Pela NASA, aquele que inventa pesquisa para ter argumento Provando que você põe o CD da Lana, o zumbi dorme, gente A segunda, gays que eu admiro Eu... o que eu... ai meu Deus Um ídolo que eu tenho muito, muito, muito forte é a Cazuza Não sei se a gente pode limitar ele a gay Acho que nem ele se definia dessa forma Mas enfim, é uma pessoa que se relacionava com outros homens E que eu acho um poeta incrível Terceira pergunta, qual cueca que eu uso? Gente, eu não sei o nome, é aquela normal, assim, que eu prefiro Não a box, aquela que é mais cavada Não tem nada a ver com o negócio... Ah, putier, skate, não significa, mas é a mais cavada que eu nunca gosto E aí, Luan, meu lindo, gostoso da tia, tudo bem? Olha só, repara não que eu tô aqui nas coxinhas do teatro Que é pra te fazer uma perguntinha Eu quero saber, Luan, pof, gostoso de falar pof Qual é a pergunta que você jamais responderia publicamente Se alguém te perguntasse? O que seria? Um beijo pra todo mundo que acompanha o seu canal E até mais! Por favor, põe na tela o último frame de Michael Santini Nessa pergunta, gente Olha a cara da pessoa Mas tinha que ser ator mesmo O nega expressivo Tá, então não posso falar muito não, que eu tô sempre aqui, ó Que eu tô falando eu tô assim aqui, ó Gente, preciso contar um negócio desse menino Michael Não dá pra levar pra balada Um dia estávamos eu, ele e Vitor Largueza Numa festa lá em São Paulo E ele ficava dançando Beach Eye Madonna Com um passo super estranho, ó Sem mentira, o passo era assim, ó E ele andava assim pela balada falando Michael Vitor, não dá pra trazer Michael Acho que uma coisa que eu não responderia É quanto ao tamanho do negócio lá embaixo Acho que uma coisa não muito adequada É eu estar revelando que é entre o Mavry exacerbado Uma coisa na virgem alongada É trabalho, né, Michael? A gente não pode estar falando dessas coisas aqui Que eu acho que não cabe Outra coisa que eu acho que eu também não toparia falar muito É quanto ao início da descoberta da sexualidade Toda essa questão e tal Que na verdade é uma mentira Eu super toparia falar Eu só tô fazendo um charme aqui pra ver se vocês pedem Entendeu? Que daí vocês pedirem muito eu vou falar sobre isso Enquanto isso eu permaneço aqui calado E aí, gente, tudo bacana? Pessoal que tá assistindo o canal do Luan e não conhece a gente Eu sou a Thalita Menenguin E eu sou a Gabi Fernandes E nós somos do canal Depois das Onze E a gente tem uma perguntinha pra fazer pro Luan Temos Temos sim, Thalita Essa é uma verdade Uma pergunta que a gente ficou horas pensando Questionando Será que fazemos? Será que não fazemos? É que o Luan, ele já é uma interrogação Ele é uma interrogação Eu acho que ele já é O questionamento A gente queria saber, assim Despretenciosamente, é claro No mundo do YouTube Vamos dizer assim Neste site O site YouTube em si Neste site Será, assim, que tem algum canal De duas meninas? Duas Uma dupla Duas, né? Duas que... Você acha, assim, engraçada? Muito engraçada Não engraçadinha, não é uma coisa... Não, não É engraçada É engraçada É interessante A gente queria saber Se tem É... Eu não sei se tem Eu não sei se tem A gente jogou, né, Luan? Aí a pesquisa é tua Aí tu que vai, né? Então tá, Luan, responde aí, tá? Beijo Olha bem que você vai responder, viu? Tchau A gente sabe de você, mano Tchau Tchau Tenta o telefone Tchau Peraí um momento Peraí um momento Peraí duas engraçadas Fazem humor Não me recordo agora Pra pensar assim Ah, lembrei Tem uma... Tem uma joke, né? Puta Mas é menino Jogaram no ar Meninas, depois das 11 Gente, esses dias Estávamos numa Confraternização da network Estava eu, estava ela Elas começaram a reclamar Que eram menos amadas Pela network E recebiam menos carinho Do que eu Que também é da mesma network Eu não vou dizer não acontece Não vou negar a veracidade Desse fato Mas também não tenho culpa Se o canal aqui Ele é muito amado Pelo povão, entendeu? Quem sou eu Nessa Santa Catarina Tá? Com esse canal Dessas duas aí, ó Gente, sem dúvida alguma Vocês duas são o maior canal De dupla Comedianas De duas meninas Em que uma é ruiva E uma é morena Aqui tem um número no nome São de Florianópolis E do bairro da Corubi Sem dúvida alguma Vocês são o melhor canal Quem sou eu pra mentir isso, gente? Pelo amor de Deus Com certeza o canal de vocês Tá bombando E eu assisto sempre Adoro Talvez vou começar A copiar aqui o início E aí, bonito Sando bacana Tá, não vou fazer isso Mentira, talvez eu faça Oi, Luan Somos Daniel Oi, Jo E temos o canal Sobre viagens e idiomas Então A nossa pergunta pra você É Quando viajamos pro Brasil Porque faz muito Muito Tempo que ela não Voltou Sou americana, basicamente Eu nasci no Brasil Mas saí com cinco anos O que é isso? Em faz de toda a minha vida Que não foi Muitos anos Quais anos Então, precisamos saber Qual é a sua dica Mais importante Quando viajamos pro Brasil Exatamente Beijão Beijão Damon e Joe Um dos casais mais lindos Do YouTube, gente Que isso? Eu tô até um desânimo A minha dica é Viva bastante líquido Aquele lado, obrigado Dica 1 Desfrute do incrível litoral brasileiro 2 Da incrível diversidade Que tem em São Paulo E 3 Tinha um grande YouTuber Lá de fora Não é impressionado No bom povo Pode desfrutar Que ele tá querendo aqui Talvez é uma indireta Não quero deixar claro Esse negócio da pegação Mas pode estar acontecendo sim Gente Ei, não Brincadeira Isso aí Eu sou bem comportado Não tem nada a ver E aí, mozinho Beleza? Seguinte Aqui é o Danilo Anardi E a minha pergunta Para você é Vamos lá Ativa o passivo Não, brincadeira Não, não é Na verdade Eu vi a pergunta É a seguinte Qual a coisa Mais esquisita Que já pediram Para você na cama Só um momentinho Voltamos aqui A programação normal Pós uma torta de climão Que Danilo Anardi Lançou aqui agora E eu ainda não me recuperei Vamos lá então Danilo Eu tô pensando E pensando E pensando aqui Em alguma situação Muito bizarra Que tenha acontecido Na hora de eu estar Ali no negócio Dar uma pegação Num negócio Do envolvimento Com outra pessoa Mas não me recordo De nada muito bizarro Acho que me relaciono Sempre com pessoas comuns Pessoas normais Entendeu? Que curtem Um braço Orelha E galera E aí Luan Eu sou Henrique 100H Do canal Henrique 100H Do Youtube E eu quero saber de tu Qual é teu nível De preocupação Com as pessoas De menos de 18 anos Que assistem seu canal Ou te seguem no Instagram Tu se preocupa Com teu conteúdo Você se pergunta Nossa Será que eu devo postar isso? Nossa Será que eu devo postar aquilo? E aí você fica Nossa Será que Quem eu sou? Socorro Meu Deus Cristo Henrique Que susto Menino Pelo amor de Deus Você não chega assim Tão de perto Com tanto ângulo Com tanto ângulo Que você podia gravar Você vai me gravar assim Quase lambendo a câmera Henrique O que eu vou te falar Esse público Menor de 18 anos Não é um público Muito expressivo Aqui no canal Mas Ele existe E de fato Eu deveria me dar mais As coisas que eu falo Aqui nesse canal Se você tem menos de 18 anos Comenta aqui embaixo Que eu saber que você existe Porque agora Henrique 100H Plantou uma sementinha Na minha cabeça E putz Eu tô me sentindo A tia zona pornô Que agora Que fica falando Putaria no Youtube Bom, vamos pra próxima E aí seu Lanzito Tudo bom aqui? Pra quem não conhece Seu canal Eu sou o Rafa Dias Do programa de um cara só Também aqui da Dias Studio Você no seu Snapchat Tá lá sempre Fazendo uma coisa do Snapchat Sem camisa Aquela selfie No Instagram Tá aqui no canal Sempre sem camisa Aquela coisa Pergunta que eu te deixo É a seguinte E quando você ficar Um pouco mais velho E aquela barriguinha escrota Aparecer Você vai continuar sem camisa? Seus fãs Vai continuar? Hã? Como assim que eu apareci Essa camisa Gente, isso é boada Imagina, Rafa Eu tô bem tranquilo Quanto a isso Porque eu sei Que o que importa De verdade É a beleza interior Isso é o quê? Eu queria deixar claro Que o tanquinho Nunca vai subir Nunca vai subir Ei, gente Acabaram as perguntas Um beijo de luz Mais especial Pra todos esses amigos Queridos Se você não conhecia Nenhum desses canais Pode ir lá Porque se eles estão aqui É porque eu assisto Eu recomendo E avisar também A quem não sabe Que depois de todo o vídeo Lançado aqui no canal Eu tô fazendo um quadro Chamado After Chat Lá no Snapchat O After Chat É um after Do vídeo mais recente Lançado aqui no canal Lá eu falo os bastidores Curiosidades sobre o vídeo É bem legal pra você saber A parte por trás De toda essa produção Que você tem aqui Nessa caixinha Que é o YouTube Não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais É Arroba Beijo de luz E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau